Infozona no Zona Rubro Negra. Hoje, quinta-feira, dia 4 de outubro, estamos aqui para passar algumas notícias bastante importantes para vocês, que de ontem, de hoje, a gente vai debatendo, vou pedir para vocês comentarem muito relacionado a algumas notícias, então preparei bastante material aqui bacana para a gente falar ao longo do programa, mas antes, obviamente, temos que lembrar sempre, né? Deixem seu like, compartilhem o nosso vídeo para que a gente possa crescer aí como canal, a gente hoje está com 17 mil e 100 inscritos, temos uma meta de 17 mil e 500 inscritos aí para que a gente consiga bater a meta, né? Deixem seu like também porque a gente acaba gerando maior divulgação do nosso vídeo para que outras pessoas sejam impactadas e possam ver também, né? E também se inscrevam, obviamente, no canal e ativem lá o sininho para que vocês recebam a notificação, né? Sei que está meio difícil, o YouTube não tem notificado na maioria das vezes, mas, enfim, vai que eles consertam isso aí e aí vocês estão sempre por dentro quando a gente entrar no ar ao vivo ou, quem sabe, gravado como eu estou fazendo todos os dias aqui pela manhã. São, nesse exato momento, 9h40 da manhã, né? Eu acho que esse vídeo vai entrar um pouquinho mais tarde, mas são 9h40 da manhã, eu estou gravando aqui para vocês, já tomando o meu famoso cafezinho. Mandar um abraço, inclusive, para o meu irmão Alan Garcia, para o meu irmão Marcão Beton e Cleiton Júnior. Sigam as nossas mídias sociais, Zona Rubro Negra, arroba Zona Rubro Negra no Facebook, no Twitter e no Instagram e também as mídias sociais dos nossos queridaços aqui do Zona Rubro Negra, né? Marcão Beton, do Alan Garcia Leite, se não me engano, do Cleiton Júnior e a minha também, Ricardo Perrota, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, vamos para as notícias, né? Tem muita coisa, tem coisa de ontem, de hoje, porque sempre quando eu acabo de gravar é impressionante. Eu acabei de gravar, entrego o vídeo para a produção, a produção fala, beleza, vou aqui botar a vinheta, vou fazer as coisas, não sei o que, e subo. Aí eu acabo, beleza, pego o celular. Quando eu pego o celular acontece alguma coisa e falo assim, putz, essa notícia era importante para ter entrado, né? Mas faz parte, né? É o horário que eu tenho aqui para poder fazer, passar o Infozona com vocês, com as notícias do dia e as notícias do dia anterior também e debater com vocês. Aí a gente vai falando ao longo do dia nas mídias sociais também sobre isso. Mas vamos lá, primeira notícia, essa notícia é de ontem, inclusive, tá? Flamengo inicia a reestruturação do Centro de Inteligência com o Scouter. Nossa, aí, aí, Alan, Alan e galera, gostando? Scouter do Manchester United. Ah, moleque, tô demais. Não, fala sério, tô demais. Comenta aí. Mandei bem ou não mandei? Tô mandando bem no inglês, não tô? Então, pois é. Primeira coisa, antes da gente para tudo, antes da gente, para a gente tentar entender, o que diabos é Scouter? É, pois é. Scouter é o seguinte, galera, Scouter é um trabalho muito comumente usado por agências de modelo, inclusive, tá? Mas no futebol também existe para esse Centro de Inteligência. Explico o porquê. O Scouter nada mais é do que um olheiro, do que um caça-talentos. E o Scouter do Manchester United, se não me engano, o nome dele é Sandro Olandelli. Ele já trabalha no Flamengo desde a contratação do Vitinho, que foi agora há pouco, no meio do ano, que o Flamengo fez. Desde então, ele vem trabalhando junto ao Flamengo e mais, agora, intensificado, principalmente para a construção do elenco e caça de talentos para 2019. E aí, tem um certo ponto de interrogação aí. A gente está num ano de eleições no Flamengo e daqui a pouco a gente tem muita notícia para falar sobre isso, né? Será que a nova diretoria que entrar, ou quem sabe a permanência, né? Se for a permanência, eu acho que tudo bem. A manutenção é muito natural. Mas será que a nova diretoria aprova essa contratação? Pois é. Esse Orlando... É, Orlando... Não. Sandro Olandelli, ele vai fazer um trabalho de caça-talentos para jovens, né? Para categorias de base. E também está mapeando o mercado nacional e internacional para que o Flamengo possa, em 2019, ter um elenco melhor do que nos últimos anos. É um trabalho bastante interessante. É um trabalho que, justamente, a torcida e os canais aqui, né? Que nada mais são também torcedores, né? A gente vem batendo há muito tempo, né? Que a gente até chama de centro de desinteligência, né? Nos últimos anos, inclusive, o Flamengo, notoriamente, tem feito contratações, inclusive de peso, no meio da temporada. Como foi agora do Vitinho. O que bota um pouco em risco, porque o jogador pode... Estava em férias, normalmente, quando vem do mercado europeu, estava em férias, estava fazendo, quem sabe, começando pré-temporada. Aí já vem, já entra na metade da temporada do Flamengo aqui no Brasil e o time já está num outro ritmo. Então, tem essa dificuldade de adaptação. Não só pelo sistema de jogo, não só pelo ritmo de jogo, não só por conta dos campos que tem aqui no Brasil, que, pelo amor de Deus, né? A gente, há pouquíssimo tempo atrás, a gente estava vendo que, inclusive, o Maracanã estava... a coisa estava feia, né? E não só no Maracanã, outros estádios também ao longo do Brasil. Então, assim, espero que a entrada desse profissional possa sanar esse problema. Possa fazer com que o Flamengo tenha um planejamento mais bem feito. Mas isso não passa somente por ele, né? E sim por outros. O que vocês acham da contratação? Vocês acham que pode gerar uma esperança na gente? Que o Centro de Inteligência, né, realmente mude e se torne uma referência? Que nos dê esperança de um time melhor em 2019? Para que a gente faça uma reformulação, quem sabe? Que talentos da nossa base e talentos que estejam na base de outros times possam vir para o Flamengo? Afinal, o Flamengo hoje é um clube que interessa a todos, né? Para trabalhar, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? Afinal, existe também a colônia de férias do Flamengo, né? Como tem para o Rômulo, para o Giovanni e por aí, né? Um outro dado relacionado ao Centro de Inteligência do Flamengo é com relação ao Biazotto, né? Que é um profissional que está desde 2013 já nesse Centro de Inteligência. Desculpa, dá uma olhadinha no gogó, né? O cafezinho está bom para caramba, né? O Centro de Inteligência, que é a questão com relação ao Biazotto, que já trabalha no Flamengo há muito tempo e que ele vai ficar com uma missão um pouco mais interna de avaliação das renovações de contrato. E aí a gente até já discutiu isso na Live Zona. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha até a Live Zona lá no nosso histórico aí do canal Zona Rubro Negra. E também eu falei isso, se não me engano, no começo da semana no InfoZona também, com relação à renovação de Diego, renovação de Pará, o Ilharão, Hever e por aí vai. Tem uma série de jogadores que, na verdade, a renovação está praticamente para todo ao longo de 2019, né? A do Diego é que está mais próxima, porque como ele é uma renovação no primeiro semestre de 2019, faz com que a diretoria, se achar que vale a pena, se mexa com relação à renovação dele ainda em 2018, agora no final do ano, né? Então o Biazoto vai ficar responsável por isso. Mas eu trago informações. Estive apurando e peguei informações também com relação a amiguinhos, coleguinhas de imprensa e também com relação, eu vi também nas mídias sociais, até em alguns portais, que o Biazoto está sendo sondado pelo Internacional de Porto Alegre. Pois é, isso pode ocorrer, deve ser algum pedido, quem sabe, do Rodrigo Caetano. E aí a gente tem que ver as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, com relação ao centro de inteligência, diz aí, eu venho batendo no centro de inteligência nos últimos meses, bastante forte, inclusive. Tem o chamado de centro de desinteligência, o que o Flamengo tem, né? Porque comete erros graços, assim. Tudo bem, acho que, às vezes, é muito comum você contratar jogadores, e alguns deles não dá certo. Mas o Flamengo, notoriamente, nos últimos anos, contratou muito e teve um índice muito alto de erros nessas contratações, né? Muitos não renderam, não renderam o que se esperava, e também tem aquela contratação, que eu não chamo exatamente de mico, tá? Mas a contratação do Conca foi uma contratação que nos encheu de esperança, porque era um jogador notoriamente muito bom, mas que não estava apto mais a ser um jogador profissional. Então, deveria ter sido feita uma avaliação mais criteriosa, né, naquele caso, né? Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Vamos falar de hoje agora, né? O treino do Flamengo hoje. Temos algumas novidades, algumas muito positivas, algumas ainda dúvidas, etc. E eu vou ligar isso, inclusive, do treino do Flamengo que está acontecendo, provavelmente, daqui a pouquinho, né? Eu sei que os jogadores, acho que já estão indo ao campo. Eu vi agora há pouco, né, que o Dorival está entrando na coletiva. E aí eu vou falar sobre vários assuntos com relação a isso. Vamos lá. Com relação ao treino, eu tenho informação apurada aí por coleguinhas que estão lá no Ninho do Urubu que Paquetá, Vitinho e Rodolfo vão treinar, vão ser incorporados ao elenco que vai treinar com bola normalmente. Então, isso dá um certo alívio com relação ao seguinte. Bom, a gente não está tão desfocado assim. A notícia ruim. Diego, né, o Diego Alves e o Diego Ribas, esses, provavelmente, como a gente vinha falando ao longo da semana. O Diego Alves já, a gente, todo mundo já sabia que a probabilidade era quase zero, né? A contusão foi constatada até na semana passada. Já o Diego Ribas, não. A gente tinha esperança de que ele pudesse participar. fato que não vai ocorrer. Tem uma informação de que ele vai continuar no departamento médico, vai continuar fazendo fisioterapia, vai continuar fazendo lá, enfim, o tratamento para que as dores na coxa dele possam melhorar. Então, eu acho que é um desfalque importante para o Flamengo no jogo de sexta-feira. Aliás, no jogo de amanhã, né? Mas, em contrapartida, acho que dá um certo alívio você ter Paquetá de volta e Rodolfo, né? Eu queria muito que o Rodolfo, inclusive, pudesse ser titular, né? Assumisse a titularidade no lugar do Hever e pudesse, inclusive, ter uma sequência de jogos. Mas eu tenho reparado. E isso a gente vem falando desde a contratação do Rodolfo. O Rodolfo tem uma certa dificuldade para ter sequência, né? O Rodolfo se contunde muito. E aí eu não sei se é realmente a estrutura dele muscular, eu não sei se é o ímpeto dele. Eu vejo muito isso no Rodolfo, aquele cara que se entrega demais, às vezes entrega até mais do que deveria e o corpo não responde à altura. E aí você tem que fazer, de repente, o Flamengo podia investir nisso, né? Num tratamento mais minucioso para que ele pudesse estar melhor preparado para poder ter uma sequência de jogos maior, né? O Rodolfo, esse ano, quase não jogou. O Rodolfo jogou muito pouco, né? Jogou um pouco mais, inclusive, no primeiro semestre. E que dava indícios de que ele poderia assumir a titularidade. Mas essa sequência foi interrompida por conta das contusões. É uma pena. Eu gosto muito desse zagueiro. Espero que ele consiga ter, em breve, essa chance. E que, quem sabe, assumir a titularidade, né? Deixa eu ver mais algumas informações do treino. É, eu não tenho mais informações com relação ao treino em si, porque deve estar começando agora. Com relação à coletiva do Dorival, eu vi um pequeno pedaço agora de começo, que é o seguinte, é... Dorival falou muito, bateu muito na tecla do seguinte, ele sabe qual é o time, ele já tem em mente qual é o time que joga amanhã contra o Corinthians. Só que esse time, ele tem uma série de dúvidas relacionadas ao seguinte, primeiro, amanhã, na parte da manhã, terá o julgamento de René e Coejar, né? É, com muita chance do Coejar ser suspenso, né? Por ser uma... É um réu reincidente, né? Então, é muito possível que a suspensão ocorra, talvez com um atenuante, talvez não seja mais por dois jogos, talvez por um jogo somente. Então, eu acho que o Coejar não deve jogar realmente amanhã. Já a René, eu acho que não. O René deve ficar à disposição. Outro fato, isso me chamou um pouco a atenção ao longo da coletiva. E aí, eu não sei, e vocês podem até me ajudar, comentando aí com relação a essa coletiva do... do Dorival, eu ia falar Barbieri agora. Eu achei o Dorival um pouco inseguro. Se vocês puderem dar uma olhadinha na Flá TV, eu achei o Dorival, ao longo de toda a coletiva, um pouco inseguro na hora de responder as perguntas. Um pouco relutante de poder passar informações, meio gaguejando, falando um pouco... A voz um pouco estremecida. Eu não gostei muito da postura do Dorival ao longo da coletiva, do que eu vi da coletiva, né? Isso me deixou um pouco preocupado. Eu achei que ele ainda tem muitas dúvidas, ele ainda tem muito ponto de interrogação, e ele está muito preocupado, principalmente com a eficiência do time. E aí, essa eficiência do time, tem a ver com os atacantes, né? Essa questão da efetividade de fazer gols. O Flamengo precisa muito disso. Eu acho que o Dorival está muito preocupado com relação a isso. Ele falou muito também, essas dúvidas também têm a ver com o departamento médico, e aí eu acho que se traduz no Diego. Desculpa, novamente. Acho que o Dorival vai esperar até o último segundo, quem sabe, até o Diego deve, de repente, viajar hoje à tarde junto com a delegação para São Paulo. E quem sabe o Diego vai, e ele deve, de repente, vai esperar até o último segundo para ter Diego no time. Talvez não titular, mas pelo menos no banco, como uma opção, né? Eu acho que ele está esperando muito essa notícia. Uma das coisas que eu reparei, ontem vi vídeo, eu venho dando uma olhadinha na FlaTV ao longo da semana, nos treinos, né? Tem vindo a treino intensa, aquele blá, 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 para o bobo cair, né? E ontem eu vi um vídeo que me deixou absolutamente preocupado. Do treino do Flamengo ontem, eu vi uma série de cruzamentos do René para dentro da área, eu não consegui identificar quem é que estava finalizando, mas me deu a impressão de ser o Marlos ou o Lincoln, alguma coisa assim, tá? Posso estar enganado. Pode ser até o Vitinho, mas acho que o Vitinho não, porque o Vitinho saiu do treino ontem sentindo, né? Me deixou a impressão, eu olhei e falei, meu pai do céu, não é possível. O René... E aí eu acho um treinamento, tudo bem, quando está aberto para a imprensa, não se mostra exatamente o treinamento que é feito a Vera, né? Mas o René não acerta um cruzamento direito, não vai um na cabeça, não é uma bola bem feita, é tudo rasteiro e não tem marcação. E aí eu achei um treinamento absolutamente preocupante, né? Mas enfim, deem uma olhada também lá nos vídeos, porque vocês vão se preocupar igual a mim, né? Um outro ponto que eu vi da coletiva rapidamente é que Dorival elogiou muito o Barbieri, muito o trabalho que o Barbieri vinha desempenhando no Flamengo. Isso é, acho que interessante, acho que valorar o trabalho que o Barbieri vinha fazendo faz até sentido. O Barbieri liderou o Brasileirão, classificou o Flamengo na primeira fase da Libertadores, fato que não vinha ocorrendo nos últimos anos, vinha de certa maneira bem na Copa do Brasil, o problema é que o pós-Copa derrubou o Barbieri, né? O Flamengo oscilou demais, vinha perdendo performance radicalmente, principalmente no ataque, ele não conseguiu mudar o sistema e fazer com que o Flamengo pudesse melhorar nesse sentido, mas o trabalho, se você analisar o todo, até porque a diretoria do Flamengo cometeu um grande erro em mais um ano, jogar o planejamento fora e apostar mais uma vez, né? E aí eu nem vou entrar no caso Rueda, afinal já deu muita treta, aliás, mais um vídeo que está aqui no histórico do canal Zona Rubro Negra para vocês puderem dar uma olhada, o caso Rueda que virou uma treta entre Marcão Beton e Alan Garcia, foi sensacional, deem uma olhada lá e comentem lá também, deem um like lá também. Então assim, foi legal ele ter valorizado o trabalho do Barbieri, em contrapartida, mais uma vez, isso me mostrou um certo, um pouco de incômodo, relutância, insegurança, de tipo, está pegando o trabalho, está falando, ó, o trabalho do cara era muito bom, eu estou tentando melhorar, isso, enfim, vamos ver como é que vai ser aí esse jogo de amanhã, né? Pegando o gancho da questão do Barbieri, inclusive, acho que vale muito a pena a gente falar de uma outra matéria que foi ao ar ontem no Sport TV, no Seleção Sport TV, inclusive, com o André Rizek, o André Rizek, Petkovic, o PC, né? E eu esqueci o... Muricy, né? O Barbieri deu entrevista ontem no Seleção Sport TV, o que foi bastante interessante, eu gostei da entrevista do Barbieri, eu achei ele também um pouco relutante, não querendo abrir muito, eu achei ele meio EBM, engraçado, como todo mundo que passa no Flamengo fica com esse discurso meio fechado, não querendo abrir, não mostra muito sentimento, não mostra nada, não fala de peito aberto, tanto que o Petkovic ao longo de toda a entrevista e o próprio PC falou bastante, algumas vezes assim, falando, cara, abre o coração, você não trabalha mais pro Flamengo, mas de qualquer maneira, o Barbieri falou, botou alguns pontos bastante importantes, primeiro que me chamou a atenção é o seguinte, o planejamento do Flamengo de tentar ganhar todas as competições, de ser competitivo em todas as competições, eu acho que isso daí é um ponto bacana, viu gente, eu não sou de criticar isso não, de priorizar campeonatos, eu não sou muito de criticar não, eu entendo que o Flamengo é um time enorme, a maior torcida do mundo, apaixonada como ninguém, com um elenco que foi construído que dá-se a entender, que poderia disputar sim, todas as competições, mas entendo também que no calendário do futebol brasileiro, e sul-americano, é muito pouco provável que você consiga conquistar todos os campeonatos, então, de certa maneira, de alguma maneira, nós brasileiros, se não houver alguma mudança de calendário, a gente vai ter que aprender em algum momento e aceitar de que talvez o Flamengo, no nosso caso, obviamente, vai precisar priorizar alguns campeonatos, no caso, no meu entender, deveria ter sido a Libertadores, a priorização é o brasileiro, a Copa do Brasil não deveria ser a prioridade do Flamengo, o Flamengo, inclusive, passou de fase contra a Ponte Preta de maneira absurda, passando sufoco, inclusive, se vocês lembram, então, a gente vai ter que aprender isso, isso é muito discutível, mas ele falou isso ao longo da entrevista que era uma ordem superior da diretoria, do conselho gestor do futebol que era ser competitivo nas três competições. Outro fato que também me chamou atenção é com relação a ele falar ao calendário, que ele treinou o Flamengo durante seis meses e ao longo desses seis meses ele teve muito pouco tempo para treinar. E aí eu discordo, Barbieri, você teve o período da Copa para treinar, não desse férias como se deu férias de uma, duas semanas para o elenco para treinar, era para ter pensado nisso. Ah, tudo bem, dá uma semana, dá alguns poucos dias de férias, ó galera, dá uma descansada porque a gente é líder, vamos voltar com tudo porque agora todo mundo vai estudar a gente, todo mundo vai vir para cima da gente, então não podemos dar mole. Então, nessa eu discordo. A oscilação pós-Copa e a efetividade do ataque do Flamengo, ele falou, e isso é muito notório, isso aí era muito óbvio, né? E a questão da demissão dele, que ele sentiu após o Flamengo Vasco, de que ele seria demitido, de que já havia burburinhos, que a relação dele com a diretoria já não era mais a mesma, né? Enfim, é da boa sorte ao Barbieri, eu acho que ele é um, ele fez 37 anos, gente, ontem, ele é muito novo, e acho que tem uma carreira aí a seguir brilhante, eu acho que ele é um bom profissional, só não estava preparado para treinar o Flamengo, né? Também pegando o gancho com relação a essa questão de diretoria, conselho de futebol e etc, vamos para a próxima notícia, que é uma notícia que esquentou ontem os bastidores do Flamengo, né? A guerra nos bastidores eleitoral do Flamengo. Pois é, ontem saiu a notícia da impugnação da chapa azul da candidatura do Ricardo Lomba, do meu xará Lomba, que é o seguinte, o conselho, houve uma reunião no conselho administrativo e o Marco Aurélio Assef, um advogado que faz parte da comissão eleitoral do Flamengo, obviamente, entrou com um pedido de impugnação da candidatura do Ricardo Lomba, né? Baseado no artigo de como ele é um servidor público federal, ele não podia desempenhar função em uma empresa limitada, uma empresa com fins lucrativos ilimitada e etc. Por conta do cargo público, né? E aí, acho que se cometeu uma gafe, né? Foi, como se diz aqui em São Paulo, rolou um Boston Medical Group aí, nessa reunião do conselho administrativo. A galera ficou um pouco precoce aí com relação a isso, né? A chapa azul divulgou uma nota de repúdio a essa tentativa de impugnação do conselho eleitoral, desse advogado Marco Aurélio Assef, e principalmente baseada numa coisa absolutamente simples, de que o Flamengo não é uma empresa limitada com fins lucrativos, pelo contrário, é uma associação sem fins lucrativos. E aí, eu acho que é uma resposta à altura que faz com que essa impugnação acabe sendo negada, né? Lembrando sempre, né? Existem dois conselhos de investigação do Flamengo, um baseado nessa guerra das chapas com relação à cor azul e outro baseado ao Eduardo Bandeira de Melo, quem sabe até com relação ao impeachment dele, pelo uso do Flamengo em campanha eleitoral, tá? Bom, falando ainda sobre política, eu vou dar alguns pitacos com relação a algumas coisas que também foram notícias ontem. o VP geral da chapa azul do Ricardo Lomba para a seleção de 2018, o Walter Joaquim, deu entrevista ontem ao Coluna do Flamengo e ao blog Ser Flamengo do Túlio, aliás, um abraço aos dois, dando indícios de que, caso sejam eleitos, o plano é estádio próprio muito próximo e depois a luta por uma mudança no calendário da CBF. Com relação ao estádio próprio, isso foi uma tônica ao longo dos últimos três anos da gestão Eduardo Bandeira de Mello, que acabou não ocorrendo. Um outro ponto também que ele falou ao longo da entrevista era com relação a estádio próprio vai gerar pelo menos 200 mil sócios torcedores e aí depois a gente luta pelo calendário da CBF. O estádio próprio foi realmente muito debatido, chegou a sondar o terreno, escolha de terreno, isso nos deixou absolutamente ansiosos infelizes com relação a esse trabalho, mas o que temos é nada com relação a isso. Essa promessa é uma promessa muito complicada, então, inclusive, é tema de debate, é um tema muito espinhoso e que precisa ser pensado, precisa ser estudado com muito carinho para que não se faça, não se cometa erros com relação a esse passo que é realmente muito importante e que eu não vejo tão fácil assim para o próximo triênio, não acho que é tão fácil, um estádio no Brasil hoje custa muito caro e tem que ser muito estudado pelo local, pela viabilidade, pelo transporte, enfim, tem uma série de coisas que precisam ser faladas com relação a isso, estudadas com relação a isso. 200 mil sócios torcedores, amiguinhos, deixa eu contar um negócio para vocês, Chapa Azul, para vocês terem 200 mil sócios torcedores, vocês precisam trabalhar direito com o planejamento, principalmente no futebol, precisam estudar melhor a questão da precificação dos estádios, vocês precisam estudar e se planejar muito melhor, com isso é possível fazer contratações melhores, com isso é possível que vocês consigam sim 200 mil sócios torcedores, eu digo inclusive que 200 mil sócios torcedores para o tamanho da torcedora do Flamengo é pouco, é muito pouco, deveria se pensar muito maior e lembrando-se sempre, vocês até lançaram agora um plano Off Rio melhor e etc, eu que sou Off Rio, inclusive sou sócio torcedor, posso me beneficiar por isso, mas precisa melhorar no todo, pensem nisso, e com relação ao calendário da CBF, meus amigos, vamos falar a verdade, vocês não tem ingerência nenhuma na CBF, o Flamengo é muito importante e relevante sim para o futebol brasileiro, mas a CBF está cagando para o futebol brasileiro, ela está interessada na seleção brasileira e nos contratos de patrocínio, competições, e realmente em